Cezinha, como que nasceu o samba do burro? Então, a gente, aqui é um grupo de teatro, né, Teatro Neon e Olho Vivo, 46 anos de vida. Depois dos ensaios do teatro, a gente começava a fazer um samba aqui, descontraído, sem compromisso, começou a frequentar alguns amigos, chamar alguns amigos. O bule, ele representa a comunhão pra gente mesmo, né, o passar de mão em mão do bule pra todo mundo poder compartilhar, mesmo assim como o samba, né. Sem bule não tem samba, não. E o que que normalmente vai nesse bule? Pô, tem bule de cachaça, tem bule de água, até cerveja o pessoal põe no bule. Que nem eu falo sempre, quando chega de manhã, que o samba tá acabando, a gente tá terminando de varrer o barracão, aí alguém aparece com um bulezinho de café, que também é maravilhoso, na real, é perfeito, né. Hoje eu posso sair, mas eu quero ver se é na boca, se é em você. Eu quero ver se é na boca, 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 se é na